Fala, fiotes! Preparados pra... mais um navio? É, galera, eu tô ligado, ninguém aguenta mais, né? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Chegou aí o terceiro evento especial semanal em Assassin's Creed Odyssey. E pra nossa surpresa, sim, mais um navio, pessoal. Poxa, ô, caramba, mano. Põe uns mercenários aí do capiroto pra nós matar, caramba, não é não? Bom, galera, assim que entrar em qualquer quadro de mensagem, veremos aí a nova missão naval disponível. Ela se chama Recompensa por um Navio Pirata. Dessa vez, temos que eliminar aí um navio de nome Ninfa Sombria, que vai nos dropar aí não só XP, Dracma, sua skin e tal, como também Oricalcus, né? Aliás, essas missões, pelo que eu entendi, o foco delas são os Oricalcus. E pra quem não anja, o que é Oricalcus, né? É a pedra especial aí da primeira civilização que usamos pra comprar itens lendários lá na tenda do Sargon. Ok, não tá ligado quem é Sargon, né? Todo vídeo alguém me pergunta quem é Sargon. Mano, olha o card que tá gritando aqui em cima. Clica nele e vai lá conferir. Bom, pessoal, dessa vez, né, o navio, ele não tá longe, como de costume, ele fica bem aqui próximo à região de Micênia. Pra minha sorte, eu tava explorando Micênia, né, e deixei o navio coladinho da ilha. Então, foi fácil pegar ele e vazar de encontro com o navio lendário. Bom, a Ninfa, né, ela não tem nada de especial não, tá ligado? Eu só curti aí a sua carranca fodona, que tipo, retrata aí o monstro Scylla. Quem quiser dar uma pesquisada aí, que é bem legal a história. E, obviamente, né, a carranca, o navio não vai dropar pra ti, cara. Essa carranca, ela fica disponível lá na loja do jogo pra comprar. Claro! Ela faz parte de um navio lendário que também temos que comprar. Que beleza, é. Mas não, eu não vou gastar dinheiro com essa bosta. Desculpa, mas é verdade. Voltando, galera. Como de costume também aí, o navio-alvo, né, ele fica cercado por dois navios menores. Ou melhor, dois navios menos equipados, pra ser mais exato. E, mano, o esquema é o mesmo. Pra quem tá num nível baixo, que nem eu, é preciso primeiro dispersar esses caras do navio-alvo. Então, destrói um, destrói o outro. Cara, meter o navio no meio do outro é muito louco. E depois, você vai lá enfrentar a ninfa sombria Piratex Forex. A tática é a mesma, galera. Sempre comece, né, atacando o navio pelo lado, né, dando essa investida, tá ligado? Que vocês manjam e sabem que tira muito dano. Ainda mais se o seu navio tá fodão. O meu tá fraquinho. Mas o de vocês, com certeza, tá mais equipado e vai causar mais danos, galera. Esse navio, ele vai te atacar com muitas flechas e lanças, né, flamejantes. Esquiva e use as suas, cara. Que não tem segredo, não. Até o momento, eu não vou falar mentira pra vocês, não. Esse navio tem sido o que eu mais demorei pra derrotar. E isso porque, obviamente, eu tô no nível 30 e ele tá a dois níveis acima que eu. Porém, se o seu não, vai ser bem tranquilo, galera. Bom, derrotou? Destruiu o navio? Cara, você pode meter o seu navio no meio, como de costume, vocês já viram aí. Ou mesmo ir lá e descer o sarrafo pessoalmente em cada marujo. Bora! Não vem da PBF. Só tem muita 불aba. improvements annat. Olha aqui. lumière,取a o minore. Isso ého. Olha quanto Chatea SGידige. Bom, terminou de matar todo mundo Vai aparecer ali pra você as recompensas E dentre elas a skin Ninfa Sombria Que até agora eu não entendi o porquê Se entrarmos num inventário Pra olhar o item Saca só A mini foto dele tá zoada Não sei Enfim E tá aí galera Nosso navio com a nova skin Bom, na minha opinião Nada demais de novo Eu prefiro a que eu estava utilizando anteriormente Do pacote do submundo Aliás, se você não viu ainda esse vídeo Do pacote completo do submundo Card aqui em cima também rolando Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá infelizmente aí Mais uma missão naval E eu não vejo a hora da Ubisoft mudar isso aí E colocar umas missões mais interessantes Potencial e mão de obra Pra isso eles tem Só colocar Galera, não se esqueçam do nosso grupo Do WhatsApp O link tá na descrição Quem quiser participar Fique à vontade Junte-se a nós Clica lá Vem trocar uma ideia Que vai ser bem divertido Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.